Olá, bailarinos! Tudo bom? Nossa, olha o meu olho aqui! Gente, hoje é um dia muito especial e vocês queriam mais de AGP, então hoje é o dia! Hoje tem gala junto com a sua dança e, aliás, quem ainda não curte lá no Instagram, segue o Instagram nosso e da sua dança, o nosso é arroba5678 e da sua dança, arroba sua dança Brasil. Eles ajudaram a gente nessas viagens e em alguns vídeos, então hoje é um dia de gala lá no AGP. Será que tá frio, gente? Tá bem de boa? Como que tá? E aí? Meu Deus, gente! A previsão do tempo era que ia melhorar a cada dia, mas eu acho que tá piorando. Esse aqui é o Madison Square Garden, é onde a Ivete Sangala fez aquele show dela. Ela foi a única brasileira a se apresentar aqui. Nós passamos aqui numa loja chamada BH, que é uma das maiores lojas de equipamentos do mundo, de foto, filme, áudio, e a gente veio comprar algumas coisas pra nossa editora. Então, é uma loja incrível pra quem gosta, pra quem quer investir numa câmera, alguma coisa assim. Meninas, aqui tem as mistas, né, que fazem muito sucesso e tem de 59 dólares até 62, 63, ah, tem de 69 também. Acho que depende do lançamento. E os filmes estão entre 9,90, 7 e 13. Sabe pra onde a gente tá indo? Pra Apple Store. Eee, vamos comprar vários celulares. Tudo pros outros. A gente tá passando agora na Grand Station, que foi onde foi filmado a Amizade Colorida, que tem o Flash Mob. Gente, é muito maravilhoso aqui. Eu fiquei mais chocada com a estrutura daqui do que da Times Square, pra vocês terem uma ideia. É incrível, incrível. Aqui é tipo a estação. Não dá luz em São Paulo, é onde chega trem, chega metrô, é onde você troca, tem terminal de ônibus, tem tudo nesse lugar, coisa mais linda. A gente tava procurando a loja da Apple, mas a loja da Apple foi simplesmente no meio da estação, do nada, ó, vira uma loja da Apple. Que poder, hein, Apple? Além de tudo, o que eu achei mais legal nessa loja é que a loja é aberta, não tem uma segurança e o pessoal confia nos outros, ninguém rouba nada. Ai, é maravilhoso você se sentir seguro, sabe? Tipo, a gente vai sair da loja com... Imagina você sair com isso aqui no meio do centro de São Paulo, da estação luz. Não dá, entendeu? É isso que eu digo. Segurança, né, gente? A gente vai comer comida, gente. Pela primeira vez, nem tô acreditando. Olha que linda. Tortellini, Alfredo. Voltamos pro hotel correndo e agora nós estamos bem menininhas, bem cheirosinhas, pra ir pra gala. E aí, você tá acertando o caminho? Assim, eu tô, gente, me contratem quando vocês quiserem vir pra cá, que eu aprendi a andar nesse metrô, entendeu? Quem anda em São Paulo pra lá e pra cá, tem dificuldade aqui, porque é muito difícil. Tipo assim, na mesma plataforma, passa a trem que vai e volta, trem que vai, tipo, pra um sentido, tem que vai pra outro, tem que não vai tudo, tem que é expressa. Amiga. Então tem que entender. Acabamos de chegar aqui no Lincoln Center, a gente ainda não entrou. O Lincoln Center é um complexo de edifícios que, ao todo, tem 12 companhias artísticas. Tem o New York City Ballet, o Juliette Ballet School e, entre outras, de jazz, orquestra, essas coisas, é um complexo de super cultura. Gente, eu tô com algumas menininhas aqui muito boas, a gente parou pra conversar com elas. Oi, como você está? Oi, como você está? Oi, como você está? E você participou da SUP? Sim. E como foi? Bom. Foi bom. Foi muito divertido. E qual é a nossa naminha, uma vez uma? Ela. Ela. Lucy. Lucy. Madeline. Madeline. Abby. Aisling. Annabella. E como você está? 11. 11? 12. 11. 11. 12. 11. 12. 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 A gente já tá aqui, entramos, vieram nos acompanhar porque a gente conseguiu como imprensa pra poder gravar tudo pra vocês, porque a gente tinha ingresso, na verdade, e se a gente ficasse no nosso lugar mesmo, a gente não ia poder gravar, né, porque não pode gravar nada. Então a gente veio pra imprensa, tem imprensa do mundo inteiro, tem TV, tem tudo, e nós duas. Eu tô aqui meio escondida no escudo. Vem mais pra frente. Não adianta nada, mas o teatro é lindo, já tá lotado e daqui a pouco começa. Hoje teremos o Padê Dê da Filha do Paraó, o Gran Padê Dê de Don Quixote, alguns solos livres, a variação de Laurencia, fora o Grand De Flee e todos os finalistas aí dos Top 12 do IAGP. Não! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.